Em Teoflotone, a Polícia Civil iniciou as investigações sobre as causas do acidente que tirou a vida de uma idosa na região central na semana passada. As imagens foram gravadas por câmeras de segurança de uma propriedade rural em Padre Paraíso. A carreta segue sentida Itaubim e nessa curva o motorista invade a pista contrária. A reação do condutor do furgão foi tirar ao máximo para não colidir de frente. Veja que a lateral do carro é arrancada e as mercadorias ficaram espalhadas.